Esse, 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 esse é o dois pés do Dendê Se alemão tentar, vai ouvir o Jajadão Quadrilha da mineira, quem comanda é o Parazão Flamengo vitorioso, Gui tá na direção Quadrilha tá pesada, de G3 a Catrovão Tem um pequeno mestre, tudo certo prevalece De AK-47, doido pra pular lá no faleque Eu nem falei do limão, que tá de AK Cromadão, que tá doido pra limão pegar Ano 5 também, já chegou também O galo tá no querosa, ré e 10, cupentão de 100 Onde prevalece, já descarrilhamos o trem Avisa pras novinha, que a tropa aqui tá bem Tem muita nota de galo, tem muita nota de 100 As novinha sabe bem que o bonde descarrilha o trem Essa é a tropa do Indiça, novinha então me explica Quer sentar na R10, na Glock, pentão de 30 Vai, lança toda hora, só skank, só skank Onde tá na pista, liga o modo traficante De Armani e de Kenny, os moleque surpreendem Só pelo olhar, eu tô ligado quem rende Cada olhar, uma atração, tô ligado na intenção Toda ação, uma reação, na Mineira, só os bons Tem Valdívia, demorou, Balugina, o Adida E também vem o Canela, no Iraque, sem gracinha Onde prevalece, DCP, oi, três fortão Faz o três só pra somar, liberdade com o paizão Mineira, bala, come, tem G3, AK, trovão A boca vende muito, sob nova direção Muita disposição, se tentar com a bala voa Em ordem do carro é, vamos tomar a coroa A boca vende muito, eu já falei, vai expandir O bonde tá pesado, de G3 é o toque no radinho Fecha longa e tá peruca, é questão de bandido É questão de onda, dominal e todinho Segura o turano, segura a porra toda O carro é cheio de ódio, vamos puxar pra coroa Falo rei da dança, tá só noção na escura, hein pai Cê é neurose, esqueça tudo, DCP, pô Esse, 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 esse é o 2P do Dendê